Nós estamos praticando com a palma da mão e o pé. Depois nós vamos passar para qualquer outro instrumento, certo? Essa linguagem, esse ritmo, essa divisão. Depois, embaixo, nós passamos o quê aqui? Embaixo, nós temos o quê? 2 e 1, entre parênteses aqui. Como seria 2 e 1? 2 seria o ritmo da T, e o 1 tá. Então, nós vamos praticar o ritmo do número 2 e o ritmo do número 1. Olha como fica, vai ficar assim. Deixa o pé no meu alto. 2 e 1, 2 e 1. Nós vamos intercalar. Vai ficar. Tá, te, tá. Tá, te, tá. Tá, te, tá. Tá, te, tá. Certo?